Esse livro, quem ganhar esse livro hoje, gente, esse livro, ele transformou minha vida em um mês. Ele explodiu a minha mente, destravou muitos bloqueios mentais que eu tinha, principalmente bloqueio na parte espiritual. Por quê? Antes eu era uma pessoa, Tiago, que eu queria resolver tudo com a minha força. Com a força do meu braço, com a força do meu conhecimento. Eu achava que eu era mulher super poderosa.